Agora eu vou chegar para o Tiratinho para fazer a minha vida É por alça Tiratinho, eu não gosto de varda não Eu tenho muito varda aqui em cima Auro Guru Eu gostei de achar um burmado E o que é isso? Eu quero ir E o que não me saiu Você é o que eu fiz? É o que eu fiz A água é a água e a água e a água e a água e a água Eu fico de carinha Eu estou disposto do trabalho E aí